Começa a partida, pô. É você. Não, é tu que é o líder. E já começou uma parte engraçada. Getúlio Vargas! Getúlio Vargas não! Eu sou o Getúlio Vargas! Vamos ver a visão de Gustavinho. Yes, é toda estourada em baixa qualidade, porque eu tenho que fazer isso pra minha bateria no IDB. Homem. Eu dei um chute ao gol, eu não vi o chute ao gol que eu fiz. Não, não fui, como assim? Não, eu tinha acertado, pior que eu tinha acertado. Eu tinha acertado o gol, não o chute. Não, mas eu tinha acertado o chute. Velho, eu já acertei feliz. Agora eu errei o chute, agora eu errei o chute. Vai, acerte o chute. Minha caça é um merda. Muito bom. Vamos. Eu ia andar atrás. Muito bom. Não, ali, ali, ó. Ia andar atrás pra roubar o chute. Um minuto e oito de jogo. Um gol, um assistente, um gol, três chutes e um... Ô, Gustavo. O que que é que o gol aí? Foi de graça. Ô, Maga, né? Eu tentei defender. Que isso, que isso? Um trocadeirante, velho. Peraí. Eu dei os gols pros caras. Eu dei o gol pros caras. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Que desgraça. Agora vai. Ainda foi seu... Curti. Essa é a gameplay, rapaziadinha. Só eu. Only eu. Não! Rapaz... 200 de ping. Ô, delícia. Sabe aquele negócio? Nos lenhamos. É aquele treco. Nos lenhamos. Tá bom. Três gols. Pegar um nitrox aqui pra rir. Quase foi, velho. Que merda. Vai na bola. Vai nas minhas, porra. Quase foi. Quase foi. Tirei do cara no chão no segundo. Eu vou jogar sozinho aí. Só vou jogar no... Beleza, achei justo. Queridinho? Eu defendo aqui. Você faz o gol aí. Você se vira. Eu não deixo a gente sofrer gol. E você erra esse gol aí. Eu decidi não encostar mais pra eu não mover o destino da bola. Porque aqui eu decidi não vou. Ah lá, eu ia. Só que aí eu parei pra falar. Não vou. Pra não mudar o destino da bola. Exatamente, desistiu. Pra não mudar o... Tipo aí, a bola tem no meu gol. Eu vou lá, toco na bola sem querer. A bola vai pra esquerda. E eu... Ô, maga... Nossa, Luiz. Pelo amor de Deus. O cara, você me... Que isso, Luiz? O cara me empurrou, velho. Foda. É sério. Olha lá. Eu encostei aí, mas eu ia tirar. E o cara me chutou. Isso aí é chutanofobia. Isso aí é carrofobia, rapaz. Só porque... Não, só porque o cara tá com carro de família aí. Carro de viagem. De filme estrangeiro aí. E tão chutando ele. E? Já foi um... Vai no meio, vai no meio. Vai pro meio. Vai pro meio. Ai, meio de novo. Não. Peraí, amigo. Aí, amigo. Eu consertei a bola, amigo. Laguei. Meu pingue tá alto. Boa. Rebatou a bola contra o nosso gol. Custiu? Sou contra o time, o nosso time. É, tô bem. Quero nem saber. Quero nem saber. Quero nem saber. Vamos! Ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço do pai. Não vi. Tomi. Não vi. Não vi de cê ver. Ah, tá bom. Tá bom então, né? Bota gameplay de pouquíssima,íssima,íssima qualidade. Epic Save. Save Epic. Save. Epic Save. Aí a gente ganha, consegue 10 milhões de inscritos. Confia. Aí a gente divide a placa do miliador. Corta em quatro pedaços. Três, porque Felipe provavelmente não vai querer participar. Corta assim, três pedaços. Faz que nem o Aroã, que pegou a placa dele e cortou no meio. A gente vai cortar em três. Hum, esqueci de defender, meu. E agora, meu? Deu branco, meu. Não soube defender ali, ó. A dislexia. Eu ainda tentei. Yes. 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 Pelo menos eu fiz alguma coisa no... Ah, só me coloquei o carro de lado. O problema é que em quatro segundos fazer mais um gol é impossível. Vai lá, em quatro segundos. Não, não, não. Você tá aqui, o cara me estrupando, velho. O cara me estrupando, velho. Já é a segunda vez, velho. Que merda. Seria gordofobia, o gordo chamar outro de gordo? Seria. Seria? Mas eu acho que seria família no fobia. Era boa, rapaz. E se um negro chegar em outro negro e chamar o negro de negro? Seria racismo ou seria um fato? Seria família no fobia. Ele tem fobia da família. Às vezes aqui vão cuspindo os fatos apenas. E do gol ninguém fala, né? Será que tem uma pessoa que tem fobia dela mesma? Negrescofobia. Pode crer. É chocolate, né, pô? Negresco. Chocolate no fobia. Será que tem alguém que tem fobia de chocolate? Eu tenho certeza que você tem fobia de gol. Curti. Entregando a paçoca. Quero ver você na minha cama. Olha o golaço, olha o golaço. Tô vendo. Olha o golaço, olha o golaço. É reduzido. Eita, como dá gol. Olha pra isso, velho. Os caras reformiam. Me bampou. Os caras reformiam, pegando os buchos tudinho. Olha os caras reformiam. É, você tá querendo entregar outro golzinho, né? Eu tive medo de defender. Eu que deveria ter dado esse gol, rapaz. Qual é? Qual é? Qual é? Tô sem... Peraí, tô sem esculpar de novo. Gente, morenha... Não desista. Mas na hora que eu falo não, ele aperta no ligo. Pô, meu. Eu ia clicar, meu. Mas não desista, meu. Eu vou ficar aqui, meu, no gole. Ah, tô na área. Tô na área. Sabia que foi eu que criou o Rocket League? Nossa, eu não sabia. É, pô. Tá lá no Guinness Book, lá. No Guinness Book, não. Na Wikipédia. Já pensou eu errar? Boa. Meu Deus, vai ser a gente empatar isso aqui. Essa é a coisa mais enganada aqui do mundo. Vambora, faz o Speed Rangle mais rápido do universo. Calma, é só não deixar a bola cair, velho. No chão. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nossa, velho ia ser mó golaço suçada, velho. Boa! Acertou? Acertou. Acertou. Miserável. Eu não vou deixar fazer o gole. O jogo tá travando bom. Tá, tá, tá. Meu Deus, os cara com... Olha o ping dos cara, velho. Tá pouco, tá pouco. Boa, Gugisguen. Eita, como joga. Eita, meu ping. Meu ping, que foda. Eita, que eu tô sentindo que você tá melhorando. Nossa, se fosse ontem, você não conseguiria fazer isso. Virada aí. Virada épica. Olha o 400 de ping, coisa boa. Por que eu tô lagando? Por que eu tô teleportando? Por que você se pisou no top? Por que acordamos com a brigadura? Gol. Eu vi que eu ia chegar mais rápido que o cara. Falei, vou chegar mais rápido. O cara vai mais longe. Aí eu acertei o gol. Eu tô com 70 de ping, mas tô lagando. Impressionante, quando o ping de um melhora ou o outro piora. Por que eu estava no gol pra defender? É porque eu não tava na área, pô. Não tava na área. Aí, ó o gol, ó o gol. Fazer bebida. Ó o gol do Neymar, ó o gol do Neymar. Ah, mas eu fiz uma assistência. O bloco eu fiz assistência. Você ia fazer o gol. Eu ia no gol. Não ia, não. Que arrombado, velho. É, e a gente vai tomar empate aí, ó. A gente faz um, não consegue nem comemorar direito. Voar, voar. Subi, subi. É engraçado ver os ping dos... Nos dois momentos eu fui de comis e bebes. É, e a gente vai fazer o gol. Três segundos. Ó, cara. Ó o marrinho de paz. A gente tem que fazer o gol. Isso aí, a gente toma o gol. É, eu vou pegar o Nitrox aí, tô chegando. Tô chegando, pá. Tô, atentou. Tocou. Não adiantou. Pior que eu quase consegui tocar. Só que eu te toquei. Que bofa. Tá lá, meu rapaziada. É isso aí, é isso aí. Curtiu a finalizada? Curtiu. Curtiu? Curtiu. Curtiu.